As imagens mostram o momento exato do acidente. Repare que a moto já vinha pela rotatória, quando é atingida em cheio pela caminhonete. O motorista vai embora sem prestar socorro. Na garupa da moto estava Tauane Cassiano dos Santos. Ela morreu na hora. O acidente aconteceu na Vila Pedroso, em Goiânia, na madrugada de sexta para sábado. Marcos e Tauane ficaram casados por nove anos. E agora não está sendo nada fácil, né Marcos? Não, está difícil. Minha esposa me ajudava muito. Infelizmente, esse rapaz, esse cara, não sei, veio ter a vida dela. Eu fiz a rotatória, vim do Novo Mundo para cá, né? Infelizmente, antes de eu fazer a rotatória, o cara pegou nós na rotatória, um S10 Prata. Aí, ele foi embora, não parou, não deu assistência, não deu nada. Minha esposa morreu na hora. Aí, o aluguel nosso vencia dia 30. Dia 30, a gente teve que mudar. Meu irmão trouxe meus treinos, está aqui na casa dele. A gente tinha comprado um lote, a despertação está até atrasada. Esse mês mesmo, nós tínhamos que pagar R$ 1.615,00 para a imobiliária, para não perder o lote. E ela estava me ajudando para a gente construir, para poder morar no barraco nosso. O sonho era ter a casa própria? Casa própria. Infelizmente, estou sofrendo muito. Todo dia eu sinto falta. A gente pede a esse cara, se ele estiver vendo, ele se entrega. Eu vi o que ele faz por nós, porque eu fiquei com duas crianças, um de sete, um de oito anos para cuidar. Eu machuquei pouco, só ralei o braço e machuquei a perna. A Tawane tinha 30 anos e trabalhava como doméstica. Ela deixa quatro filhos. Os dois mais velhos são do primeiro casamento. Já os caçulinhas são o Gabriel, de oito anos, e a Suzana, de sete. Essas crianças lindas, que agora ficam sem mãe, né, Marcos? Sem mãe. Vai ser difícil. Difícil, né? Agora, cuidar deles, né? Seu pai e a mãe deles, né? Cuidar agora, né? E eles perguntam pela mãe? Perguntam, mas eles já sabem, né? É difícil, viu? A pessoa dormir todo dia do lado da mulher e acordar, não está mais. Só lembrança, né? Eu olho para ele, sinto a coisa para ele, eu choro. Saudade. De acordo com o artigo 29 do Código de Trânsito Brasileiro, tem a preferência na rotatória, aquele veículo que já estiver em circulação nela. Mas não foi isto que aconteceu. As imagens mostram que o motorista da caminhonete entra na rotatória sem obedecer a regra. Uma imprudência que destruiu toda uma família. Depois do acidente, o Marcos se mudou com os filhos para a casa do irmão. O imóvel que ele morava com a Tauane era alugado. O casal fazia planos para construir a casa própria. Só que, aquela madrugada, todos os projetos foram interrompidos. A Débora e a Amanda são irmãs da Tauane. Estão revoltadas com o que aconteceu, porque as imagens mostram nitidamente, né Débora? O motorista que provocou o acidente não parou para prestar socorro. Isso, não parou e é um sofrimento muito grande, porque ela tinha muitos sonhos. Criar os filhos, as duas filhas mais velhas, os dois pequenos aqui. Então, em nome de toda a nossa família, em nome da minha mãe, que tem um problema de saúde muito sério, que está sofrendo muito com essa perda, como qualquer um de nós todos aqui. Eu peço que, encarecidamente, se você estiver vendo essa reportagem, você que, infelizmente, aconteceu essa fatalidade, que se entregue, que nos ajude, porque tem as crianças para poder ser criadas, o meu cunhado, para continuar a vida e construir a casinha deles. Então, você se entregue para a justiça ser feita. Eu peço aí, quem tiver mais imagens, né, ajudar a gente aí. Porque, nossa, é difícil demais, é difícil. Porque, pensou fazer um trem desse e fugir, né? Será que ele não tem coração e não sente? Vem duas crianças desse jeito aqui, de jeito que está, entendeu? Tchau, tchau. Tchau.